Música Fala galerinha do canal, bom dia, boa tarde, boa noite Um salve pra todo mundo, não é quieto, você tá doido hein De mais nada por aqui do canal Louco Chiruana É, mas o multiplayer top aí, a gente conversa, rapaz, você tá doido hein Juntamente quem? O Louquinha, é nada hein, parceiro e também original Quem tombou foi nós ali também, né, você tá doido Será que a gente faz parte do grupo? Do G lá, você tá doido Fala abaixo hein, de menor É, quem tombou foi nós ali hein Eu tobei primeiro aí o Louquinha ficou com inveja e tombou também Eu falei isso não, falei isso, tá doido hein Um salve pra toda galera aí do grupo Louco Chiruana aí hein É, uai, você tá doido aí Falou galera, fica com o vídeo aí, deixa o seu like Se você não for inscrito, se inscreva Até a próxima, falou, tudo de bom Um salve pra toda galera, deixa o seu like Tchau, 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 tchau 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 Tchau